Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um jogo um pouco diferente aqui no canal que vocês pediram muito pra mim gravar O nome dele é Among Us e é supimpa demais esse jogo Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante nesse vídeo E ele funciona da seguinte maneira A gente vai estar em uma espaçonave com um montão de tripulantes E no meio dessa tripulação vão ter os inocentes, que é a maior parte da galera E terão também os impostores, que é um ou outro tripulante No máximo dois impostores por partida Então o objetivo é que a tripulação, os inocentes, descubram quem são os impostores na nave E o objetivo dos impostores é destruir a tripulação É uma espécie de murder um pouquinho diferente e é incrível Então antes de tudo, clica agora no botão de gostei e deixa muito joinha aí embaixo Porque se o feedback desse vídeo for bom, eu tento trazer mais aventuras no Among Us, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal e claro, ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Então agora eu vou chamar o McFly e a gente já vai fazer parte da tripulação da espaçonave Vai começar a partida e eu sou um tripulante, pessoal E no meio dessa tripulação, como eu já disse, tem os impostores também Olha só quem tá aqui junto comigo, ninguém mais, ninguém menos que o McFly com uma roupa de mergulho O que é isso, McFly? Ah, é minha nova roupa e você não é um impostor, né? Não, é claro que eu não sou impostor Eu acabei de falar que eu sou tripulação Pera, você é um impostor, deixa eu sair de perto Não, não, não sou eu, não sou eu Não é você? Ufa, então eu posso ficar perto de você É o seguinte, nós estamos na cafeteria da nave E olha só o tamanho da nave Tem a cafeteria, tem a área de segurança, o storage, a navegação E tem muitas salas e, opa, tá acontecendo alguma coisa Aconteceu alguma coisa, ó, por aqui, por aqui, por aqui Vamos descobrir Ai, 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 não, não é pra esse lado não É pra cá, é pra cá, é pra cá, dá volta, dá volta E tem que vir, vamos descer, vamos descobrir o que tá acontecendo Acho que é nessa sala à direita Só passar pra cá E, cheguei Nossa, o que que tá acontecendo? Ó, tem um monte de gente aqui E tá tendo problemas elétricos na nave Tá tendo problemas elétricos na nave Uma coisa que eu esqueci de falar É que além da gente ter que sobreviver contra os impostores Nós temos também que cuidar da nave Completar as missões que estão acontecendo na nave Pessoal, né, as missões que tem Parece que alguém morreu Mcfly, você morreu? Eu morri, eu não sei quem me matou Ai, não acredito Não acredito Pera, você não sabe quem te matou? Ai, eu não sei Talvez eles veem esse daqui de rosa Ah, será que é o rosa? Ó, a galera tá desconfiada que é a pessoa rosa Olha só o pessoal falando Vermelho ou rosa Então, você acha que é o rosa? Eu vou votar no rosa O Mcfly morreu, mas nem viu de onde veio a pessoa Pessoal, aqui a gente é meio noob Tamo começando agora Eu votei então nessa DJ Alma, né Que é a tiazinha rosa E como eu ia dizendo Além dos impostores A gente tem que cuidar da nave E se a gente completar todas as tarefas Os inocentes conseguem ganhar também, né pessoal? Então se a gente não conseguir descobrir quem é o impostor Se a gente conseguir cuidar das coisas da nave A gente ganha a partida do mesmo jeito A gente tem que sobreviver até o final, é claro E vamos ver Será que a... Ó, ó a Rosinha Vamos ver se ela era a impostora Isso! A Rosinha era a impostora Você tava certo, Mcfly E nós ganhamos a primeira partida Vamos clicar aqui, ó Em play again E esperar pra próxima partida E nós vamos ver Beleza? Isso! Boa! Já vai começar Acho que já vai começar daqui a pouquinho Deixa eu mudar a cor do meu personagem Porque que legal Tem aqui, ó A cor vermelha Que eu gosto bastante Dá pra pôr um chapéu diferente Eu vou colocar esse slime na minha cabeça Uma moeba na minha cabeça Um monstrinho muito engraçado Tem os trajes Eu vou colocar agora uma roupa de segurança Não, roupa de exército Ó, desse jeito aqui E... E também Enfim, tem os dados da partida E agora Vamos esperar começar a próxima rodada Mcfly, infelizmente Não se deu bem, né Mcfly, naquela vez Ah, é Você viu que eu tô parecendo um Minion? É mesmo Você tá parecendo um Minion Amarelo Com essa roupinha azul Verdade Gostei Eu tô parecendo o Mike Wazowski Lá do Monstros S.A. Eu acho Então Vai começar a partida Quem será que eu vou ser? Tomara que eu seja um impostor Tomara Ah, eu sou um tripulador Eu não ia falar o que eu sou, né O Mcfly vai escutar Ai, ai, ai O Mcfly, você é um impostor agora? Será? Será que o Mcfly é um impostor? Não, não sou eu não Eu vou confiar em você Vou confiar em você Ó, vamos andar sempre junto Porque se um morrer Aí a gente vai saber quem é um impostor, né É só correr depois dele Então Vamos explorar aqui a nave E completar as tarefas Opa Opa, tem um carinha seguindo a gente Vem pra cá, pra cá, pra cá, Mcfly Vamos ficar na sala de motor E aqui as tarefas Ó, a gente tem que passar o cartão na administração Consertar o motor superior Limpar o filtro de O2 E a cafeteria também Ó, me segue Vamos voltar pra cafeteria? Porque tem alguma... Ai, Mcfly, eu morri! Ai, eu não sei quem é Eu não sei quem é É, você viu o assassino, né Você viu o assassino Agora eu sou um fantasminha Eu sou um fantasminha E Mcfly, reporta ele Reporta ele Ó, eu não sei direito Calma Chega perto do meu corpo e reporta Boa, isso O Mcfly encontrou ali o meu corpo e reportou E agora É, fala que você viu Fala que você viu quem me matou Mcfly Fala que é a Julie É a Julie Essa branquinha aqui, ó O pessoal tem que acertar Ai, ai, ai Vai lá, Mcfly Ai, vai lá, vai lá Fala que é a Julie A Julie, a Julie A branquinha, a branquinha Ai, fala que é a branca Escreve ele É a branca Ai, eu escrevo também Ai, tá bom, tá bom Ai, ela Se bem que eu sou um fantasma Ninguém vai ver o que eu escrevi Ai Vota nela, vota nela Todo mundo Tomara que o pessoal vote nela E aí a gente já descubra Quem é o impostor Mcfly, você não votou ainda Vota logo Ai, eu votei sim Ah, você votou já Não sei, você tem que clicar nela Você tem que clicar nela ali na parte Não sei Agora sim você votou Beleza, vamos ver Vamos ver Escolheram Escolheram ela Boa Que da hora Meu, esses tripulantes são inteligentes Olha só Encontraram a impostora Que demais Mais uma vitória Mais uma vitória Eu morri Mas morrendo vocês viram Que, né Quem que era O impostor, né O Mcfly conseguiu ver lá quem era Então Vamos pra próxima rodada agora Eu tô gostando muito, cara Tô gostando muito desse jogo É supimpa demais E lá vamos nós Olha só Já tá prestes a começar Eu vou mudar minha roupa de novo Vou mudar minha roupa de novo Porque eu gosto de mudar De roupa, né Cada partida uma roupa pra dar sorte Então agora Eu vou colocar esse chapéuzinho Não Vou colocar Um papel higiênico Não é papel higiênico Vai começar Tá O que será que eu vou ser De novo o tripulante Eu ia ser impostor Não ia ser impostor Não ia ser o tripulante Olha Tem apenas quatro pessoas agora É Só quatro pessoas O negócio vai ficar sinistro Porque deve ter um impostor Entre a gente E o pessoal precisa descobrir Vou ficar aqui junto Junto com essa galera Vamos tentar descobrir aqui O que tá pegando Essa Julie De novo Tá meio esquisita Vou pra lá Vou pra cá Não, vou ficar junto com a Julie Porque o Mcfly tá extremo Mcfly é o impostor, não é? Não, não sou não Espero que não Espero que não Eu agora tenho que completar As missões da nave Na cafeteria Eu tenho que esvaziar o lixo Tá, então vou esvaziar o lixo aqui Pessoal Beleza Isso Já consegui Rapidinho Esvaziar o lixo Agora eu tenho que ir lá Pra parte de baixo Da espaçonave E esvaziar também A outra lixeira Que fica no amarzenamento Né, aqui ó Boa Consegui Missão da nave completa Mcfly Mcfly foi atacado Quem que era Mcfly? Que cor que será que era? Laranja, laranja Eita Ele já falou quem era Não era pra você falar, né Seu doido Agora Agora eu já sei Vamos escrever aqui Laranja 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 Vota nela Vota nela Vota nela Vota nela Vota nela Vota nela Beleza Só falta A outra pessoa votar Já avisei aqui o pessoal Que é a laranja E a votação já vai terminar Né, já votei aqui na laranja E só falta a laranja votar A laranja que é assassina Segundo o Mcfly, né Ela é assassina Vamos ver Vamos ver Só se você me engano Mcfly Imagina, ela não era Ela é Ela era Beleza Zero impostores sobrando Mais uma vitória E vamos colocar Traz de jogar de novo Porque eu tô gostando muito E eu quero ser impostor Eu quero ser impostor agora Vou até cruzar os dedos Por favor Que eu seja um impostor JP impostor Já tá pro impostor Já tá pro impostor Já tá pro impostor Já tá pro impostor Beleza Vamos esperar Não começa Não começa esse host aí Não quer começar A gente vai ter que mudar de partida Eu achei Mcfly É, eu também tô achando Tá, então vamos mudar de partida E a gente já Ah, não precisa voltar não Já começou aqui Só tem eu Vamos mudar de partida De qualquer jeito Porque só tem eu Então já voltamos Pessoal Agora sim Vai começar aí Pessoal Vocês estão vendo Que eu sou, né Eu sou um tripulante E Mcfly Você é o que? Ai Eu sou um tripulante também Ah, é Pelo jeito Teremos problemas Então Dois tripulantes, né E agora Então eu vou dar uma volta Por aqui E consertar a nave É isso aí Vou consertar a nave Vamos pra cá É Eu já volto Vamos explorar um pouquinho E ir fazendo As missões E aí Mcfly Como vai as coisas? Tipo Tipo assim Eu sou impostor Ah O que? É isso mesmo Eu sou impostor E acabei de te derrotar Só que agora Tem que fugir Tem que fugir daí Porque senão o pessoal Vai desconfiar Então deixa eu sair Da ventilação Aqui pra outro lugar Deixar você aí Duvido Ninguém vai desconfiar De mim Ai meu Deus Ai pera 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 Tô do lado Do corpo do Mcfly Corre 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 Ai pessoal Eu tenho que ser discreto Ninguém pode desconfiar De jeito nenhum Então Vamos lá Vamos passar aqui Pra outra ventilação E sair aqui Procurar mais pessoas Pra gente conseguir Vencer Então vamos sair daqui Porque eu tô com medo Eu tô com medo Vamos sair de perto Desse negócio do Mcfly ali Porque se alguém encontrar Já vai me reportar E não vai ser legal Então vamos ficar por aqui E não Entrem na ventilação Na frente de uma pessoa Essa pessoa Viu Vai dar ruim Beleza Boa Vamos correr Vamos correr Vocês viram né Tô fazendo A festa Na nave Eu espero que eu consiga vencer Será que eu vou vencer Ah encontraram Encontraram o corpo De você Mcfly Encontraram o seu corpo Isso Acaba com o JTP Pessoal Vamos ver se eles vão Desconfiar de mim Tomara que não Tomara que eles não Desconfiem de mim Tomara que eles não Tomara que eles não Desconfiem de mim Vamos ver Vamos ver Quem é Quem é Ai 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 Eu vou falar que Eu vou falar que é o Rosa É o Rosa Vamos enganar né pessoal Vou falar que é o Rosa Só pra disfarçar Ninguém desconfiar Que eu sou impostor Então vamos lá Rosa Eu vi Ele saiu Correndo Rosa Vamos escrever de novo Rosa Meu Eu espero que o pessoal Vote no Rosa Vamos lá Eu vou votar no Rosa também Nossa Faltando 3 pessoas Voltar Não sou eu Você nem tem provas Tenho sim Vou falar que eu tirei print Tô gravando Tenho sim Eu sou muito mentiroso Pessoal Tomara que o pessoal Acredite em mim Né Tomara que o pessoal Acredite em mim Ninguém fique desconfiado Vamos lá Vamos ver Vamos ver Isso Todo mundo votou no Rosa E ela não era impostora Claro que não Porque eu sou o impostor Né Eu enganei todo mundo E agora o pessoal Vai ficar desconfiado Agora o pessoal Vai ficar desconfiado Por que eu não pensei nisso Por que eu não pensei nisso Eu sou muito atrapalhado Eu sou muito atrapalhado Eu sou muito atrapalhado Ai 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 Agora eu sou o fantasminha É você é um fantasminha Mcfly Eu vou continuar explorando aqui Eita apertaram o botão de emergência Apertaram o botão de emergência Porque estão desconfiados de alguém Estão desconfiados de alguém Ai 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 Eu vou falar 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 que foi Não sei nem o que eu falo Vou falar que foi Ai o que eu falo O que eu falo Eu não sei Eu não sei nem o que falar Vou ficar quietinho Vamos só ver o que o pessoal vai desconfiar Não Não é Eles estão falando que sou eu Mas é você Não 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 É só eu Mas eu vou falar Laranja É ele Eu acho Ah não A galera está desconfiado Ele está desconfiado Eles estão desconfiados que sou eu Eu vou votar no laranja Tomara que as pessoas façam igual a mim E votem no laranja também né Ai 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 Azul Estão todo mundo falando que sou eu Estão todo mundo falando que sou eu Laranja Eu vi eles Ai Meu Nossa pessoal Eu votei no laranja Que eu sou impostor O pessoal tem Eles estão falando que eu sou suspeito O pessoal está falando que eu sou suspeito Ai 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 Tomara que eles votem no laranja E mais um inocente perca né Ai por favor não sei Ah não Votaram em mim Me descobriram Nossa Eu sou um péssimo impostor Não consegui ganhar Mas enfim pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aventura Eu sou Eu e o McFive Somos dois noobs ainda no Among Us né Porque a gente começou a jogar faz pouquíssimo tempo E mesmo assim Eu acho que a gente até que não se saiu tão mal Eu espero que nos próximos vídeos A gente melhora um pouquinho Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E é isso Fiquem com Deus E até a próxima aventura Tchau Tchau Tchau